É água demais, tá bicho? Aí pessoal, a barragem dentro do pau branco estourou. É água demais, tá bicho? Olha, moçada, vocês evitam a vice-presso aí, viu? Acabou de acontecer aqui, ó, o desabamento aqui, ó. A altura do veaduto do Santa Helena, antes da estação Petrolândia. Vocês evitam aí que tá tudo agarrado, ó. Desabou tudo. Olha, 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 a água vindo tomando conta. Cê tá doido, é pra acabar, hein? Mano, é tal o caminhão aqui e pronto, ó. Vamos ver o que vai dar. Cê tá doido, olha. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Vai tomar conta do caminhão, hein? Olha. Na frente do caminhão, pança. Olha. 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 Passando a frente do caminhão. Tá mexendo até o caminhão. O que que é isso que aconteceu aqui? Olha, a caminhonete indo embora, olha. Arrastou, arrastou, arrastou. Vou jogar os truques no chão. Olha. Zero e quarenta, hein? A frente do caminhão aí, ó. Antes de chegar no pau branco. O que é isso que aconteceu? A frente do caminhão. A frente do caminhão. A frente do caminhão. A frente do caminhão. Seu um. A frente do caminhão. A frente do caminhão. Eu vou jogar. Olha como que tá, gente. Olha como que tá os comportos. Abriu todas. Olha como que tá. Cheio, cheio, cheio. Nossa, que legal. Chegou agora a informação pra gente. Acabei de chegar de Pompelo agora com duas equipes. E tem equipe aqui, mais uma equipe desde cedo. Foi montado um centro de operações em Carioca. A informação é 99% de que a barragem pode romper. Se ela romper, ela vai estourar. Carioca, Onça de Pitangui vai vir aqui nessa reta. Vai chegar na faixa, atenção. No mínimo uns 60 metros de altura. Vai com igarapé, com planta, com tudo, toco. Gente, vai lavar tudo isso que tá aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado. Nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta, pra baixo de Pitangui. É assim que funciona. Aqui, nós estamos na linha de fogo. A barragem vai descer aqui, ó. O Rio de São João, pra quem tem noção. O Rio de São João vai subir mais de 60 metros. Então, pessoal, por favor, bora pra casa. Vou sumir daqui todo mundo. Porque você vai tirar uma família ali. Deixa eu ir pra minha casa, por favor. Meu bem, militar, eu só posso tirar a pessoa que tá ali. É, agora você vai pra casa. Poxa, tem jeito que você acabou de ouvir falar disso. Minha barragem vai pegar ali. Oi, eu pedi oi pra casa. Eu vou lá na luzinha. Oi, por favor, um minuto. Fala bem, fala rapidinho. É, pessoal, a notícia não é boa, não. Se essa barragem estourar, o bicho vai pegar. É, galera. Eu ia avisar esse povo aí pra baixo aqui no Rio de São João. Pra barragem da usina do Carioca. O lado de lá, ela vai rompendo tudo. Tá esbarrancando, ó. Uns 20 minutos que eu tô aqui na beirada. Já cedeu bastante lá, tá de lá, ó.